Vamos falar de coisa boa? Bora falar sobre as Casas Bahia, porque tem oferta antecipada de Black Friday e você pode parcelar no carnê ou no cartão das Casas Bahia. E é muito simples, viu? Você compra um produto, aquele que tem o selo Gold Pix, pronto. Se o Brasil ganhar no próximo jogo, você já ganha Pix, é sem sorteio, viu? E aí, quanto mais gols o Brasil fizer, mais Pix tem na sua conta Banque. Está aqui o Henrique, que é gerente, um dos gerentes das Casas Bahia e que veio mostrar as ofertas de hoje para a gente. Henrique, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Carina. Obrigado mais uma vez. Final de semana está chegando e é claro que eu tinha que vir aqui falar de coisa boa, falar de ofertas. E eu trouxe hoje cinco produtos especiais de imóveis que a Casa Bahia está dando um showzaço no Antecipa Black. Solta aí, põe na tela para a gente mostrar para você que está aí em casa. É o box mais colchão casal por apenas 14 parcelinhas, Carina, de quanto? Fala para mim. R$ 99,90 e essa oferta aqui vale Gold Pix, viu? R$ 50,00. R$ 50,00 no Gold Pix, é uma cama de casal completa para você. A próxima oferta, por favor. Gente, com o selo Gold Pix, R$ 50,00 feita a gente viu agora há pouco na cama. Aí se o Brasil fizer dois gols, já é R$ 100,00, né? R$ 100,00, Carina. É bom demais. E aqui temos a cozinha, Naila, por R$ 790,00 à vista, R$ 799,00 à vista, ou em 10 parcelinhas de R$ 79,90 mensais sem juros no nosso cartão. E o conjunto de mesa com seis cadeiras, 14 parcelinhas de R$ 169,90. A próxima oferta, põe aí... Menina, tudo elegante, viu? Passa as próximas ofertas aí, meu diretor, que eu quero mostrar mais. Tem oferta aí, é o roupeiro, né? O guarda-roupa Castro, 14 parcelinhas, gente, R$ 139,90 mensais no nosso cartão e o sofá. Esse é reclinável e retrátil para quatro lugares e a família inteira para assistir os jogos. É, 14 parcelinhas de R$ 99,90, Carina. Hoje o Henrique caprichou nas ofertas, móveis assim, lindíssimos, para deixar a sua casa linda e você, claro, ó, ganhando com o Gold Peaks, que só tem nas Casas Bahia. Henrique, volta sempre aqui, viu? Volto sim. Você me acha lá na Casas Bahia de Santa Rita, viu? Você de Santa Rita e região, vai lá, no final de semana estamos instaurados de ofertas, viu? Cuida. Tá feito o convite. Essas ofertas valem para todas as Casas Bahia, mas lá em Santa Rita você encontra o Henrique, né Henrique? E valeu, obrigada, viu?